Isso é fake, amor! Fiz um fake, amor, fiz um fake, amor, pra tu Pra te stalkear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que obsessão Fiz um fake, amor, fiz um fake, amor, pra tu O que é sucesso invencível estoca Alô, tourinho do São Miguel Delícias da carne, delícias da carne Eu sou bem secada, eu sei Mais obcecada por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Fiz um fake, amor, fiz um fake, amor, pra tu Pra te stalkear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que obsessão Fiz um fake, amor, fiz um fake, amor, pra tu Fiz um fake, amor, fiz um fake, amor, pra tu Pra te stalkear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que obsessão Fiz um fake, amor, fiz um fake, amor, pra tu